Música Olá, estamos em Direito de Bormir, onde milhares de pessoas celebram a queda do muro. Há gritos, cânticos e abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram o muro e passaram para o outro lado. Depois de amanhã oriental, tinha-se de ter anunciado a abertura das fronteiras. A população se vê para o fim do muro, que dividiu o Brasil durante 20 anos, anos depois. Por agora é tudo neste Direito. Eu vou publicar que eu disse, pode? Pode? Pode?